Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo de hoje, eu vou responder a uma pergunta de um comentário que colocar no canal, que é o seguinte, é do programa Format Factory, que é aquele que converte vídeos, áudios, imagens, que eu tenho alguns vídeos aqui sobre isso. A pergunta foi a seguinte, se na hora que você converte um DVD para MP4, para MKV, por que formato? Usando o formato de Factory, é possível manter as trilhas de áudio? E a resposta é sim. Eu vou mostrar aqui como é que é. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês como é que faz, como é que eu mantenho as trilhas de áudio. Aqui está o programa Format Factory. Certo? Ele está aberto aqui e tal. Então, a opção que a gente vai usar é essa aqui. Dispositivo, ROM, DVD e tal, que é onde eu converto o DVD para áudio de vídeo. Certo? Então, como que eu vou fazer? Ah, detalhe. Esse lance de manter a trilha, se eu tiver baixado um vídeo em formato MKV, AVI, em dual áudio, e quero passar para MP4, outro formato, eu posso fazer também usando aqui. MP4, quer dizer, alguma coisa para MP4, para MKV. Também eu posso fazer a mesma coisa. O que eu vou mostrar lá, aqui funciona. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. DVD para arquivo de vídeo. Eu já tenho um DVD de vídeo aqui colocado. Então, ele está carregando. Ele está lendo aqui o meu DVD. E ele mostra aqui os vídeos, ó. Deixa eu mudar um pouco da tela. Ó, está aqui, ó. Os arquivos aqui, ó. É o DVD, esse aqui, ó. Disco F, no caso meu. Esse é o título principal, que é onde está o vídeo principal. Aqui são vários vídeos, né, aqueles, os menus e tal. Esse negócio todo. Certo? Eu venho para essa opção aqui agora. Que é o seguinte. Aqui é a entrada. Configuração, tá? Aqui é o vídeo que eu vou converter. E aqui, as opções. Então, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Aqui, ó, tá? As opções aqui, ó. Formato MP4. Ele pode formatar para VI, WMV, 3GP, MPG. Tá? Mas eu vou manter MP4. Aqui está o fluxo de áudio. São as trilhas. Repara o seguinte, ó. Eu tenho inglês, português e estéreo em inglês. E aqui está padrão. Eu não vou mexer nisso, tá? Deixa da forma que está. Eu vou mexer aqui, ó. Em configuração de saída. Eu clico aqui. Aí vem aqui, ó. Áudio. Quando eu venho em áudio, ele mostra essas opções aqui. E uma delas é essa aqui, ó. Ó, é áudio. Uma delas é aqui, ó. Manter todos os fluxos de origem. Áudio. Quando eu ponho não, ele vem com o primeiro. Então, eu venho aqui e ponho sim. O sim quer dizer, ele vai manter todos os fluxos. Todas as trilhas, ele vai manter na minha conversão. Tá? Aqui no caso, quando eu faço isso, DVD, ele na verdade está copiando para o computador. Tá? O meu DVD. Mas ele mantém todas as trilhas. Dou um ok aqui embaixo, né? Um ciente. Dou um ciente aqui. E pronto. Posso mandar converter. Isso é demorado, tá? Eu dou um converter. Ele vai... Ele vai cair nessa tela aqui do... Aguardando. E vem aqui e manda iniciar. E aí, pessoal. Isso leva... Quinze... No caso, como é um vídeo grande. É um DVD para arquivo de vídeo. Ele vai copiar a minha estrutura, mandando aquele padrão. Mas eu vou facilitar vocês um pouco. Eu já fiz essa conversão com outro vídeo. Que estava em AVI, com dual audio. E vou... E passei ele para MP4. Tá? Acreditem em mim. Funciona? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês esse vídeo. Que é esse aqui. Tá? Esse vídeo aqui. Que é um vídeo antigo. Era da Disney e tal. Eu vou abrir. Não posso executar. Por questão de direitos autorais. Tá? Mas olha só o seguinte. Ele não é no MP4. É um AVI. Que eu converti para MP4. Vou executar o vídeo. Vou dar uma paradinha nele. Para não entrar na parte de direitos autorais. Agora, repara o seguinte. Áudio. Trilha de áudio. Eu tenho duas. Português e inglês. Português e inglês. Ele manteve. Na hora que eu converti do AVI. Que era dual audio. Que eu passei para MP4. Marquei aquela opção. De manter. E ele fez isso. Ele manteve português e inglês. Os dois áudios aqui. Simples. Não é muito complicado. Enquanto isso. Já se a gente voltar. Lá no formato de factory. Ele está em 4%. E isso vai demorar. Tá? Mas. O mais importante é mostrar para vocês. Aonde que é essa opção. Aonde que eu faço esse tipo de. De conversão. Espero que eu tenha. Assim explicado. Meio rápido. Mas. É essa. É essa maneira. Que se faz. E qualquer coisa. Podem deixar. Comentados. Perguntas. Que eu vou responder. Assim que eu puder. E aí. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário. Dúvida ou sugestão. De algum assunto aqui abaixo. Nos comentários. E se você ainda não está inscrito. Aqui no meu canal. Se inscreva. E deixe seu gostei. Aqui nesse vídeo. Dessa forma. A plataforma reconhece. Como sendo. Um bom conteúdo. Assim. Não deixe de seguir. Minhas redes sociais. Os links. Estão. Aqui abaixo. Na descrição desse vídeo. E até a próxima. Pessoal.